Olá, Predôs! Tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Eu acho que vocês devem estar muito bem, hein? Será que vocês estão bem mesmo? Será? Eu estou muito bem. E vocês estão, ó, de parabéns. Olha, parabéns começa com a letrinha P. P de parabéns. Olha que coisa legal. Hoje nós vamos montar três palavrinhos com a letrinha P. Eu quero ver se vocês estão espertas, hein? Então, preste atenção na música que a tia vai cantar, hein? Coisas com a letrinha P, ó. Pa, pé, pi, popo. Pa, pé, pi, popo. P de papai, pé de pirulito. P de papai, chupando o pirulito. Olha, falamos do papai e falamos do pirulito, que começa com a letrinha P. Olha que coisa legal. O papai chupando o pirulito. Então, cantamos uma nova musiquinha da letrinha P, que falou assim, ó. Pa, pé, pi, popo. Pa, pé, pi, popo. Que assim a gente não esquece qual é a família silábica. Então, ó, preste atenção. Eu tenho aqui a letrinha P, certo? E eu tenho aqui outra letrinha. É a letrinha I. Como é mesmo essa parte da família silábica do P e o I? Vamos pensar. Pi, ó, fez pi. Então, aqui eu tenho o Pi, certo? Ó, o P e o I. Agora eu vou levantar outra letrinha. Eu tenho a letrinha A. Qual o nome dessa letrinha? A. Então, aqui eu fiz, ó, Pi, A. De novo, ó, Pi, A. Pi, A. Pi, A. Juntinho, ó. Pi, A. Olha que coisa interessante. Só que agora eu vou trocar a letrinha I com a letrinha A. Vou fazer ao contrário agora. Então, eu tenho o P e tenho o A. O P e o A fez, ó, Pá. O P e o A fez, ó, Pá. E agora eu vou botar qual é a letrinha que a tia falou? I. Então, ficou, ó, Pá, I. Pá, I. Pá, I. Olha que legal. Eu só troquei essas duas letrinhas e mudou a palavra. Primeiro foi Pia e depois ficou Pai. Eu quero ver vocês formando novas palavrinhas e contando lá o nosso grupinho, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.